Não sei a origem do seu nascimento, no meu pensamento ele veio de Marte Talvez ele seja de outro planeta, pior que o capeta só fazia arte Seu tipo gozado, seu jeito manhoso, ficou fabuloso por todas as partes Seu nome completo não foi conhecido, mas seu apelido é Pedro Malazaro Assim era Pedro, muito inteligente, não tinha parente nem destino certo Não era assassino, nem homem covarde, dizia a verdade, era muito esperto Existe um ditado que todas maldades, mais cedo ou mais tarde será descoberto As artes do Pedro, se alguém descobria, o Pedro já ia pra outro deserto Em todos os lugares que ele chegava, dizia que estava sem colocação Com muita conversa num papo danado, já era ajustado com muita atenção Tudo que mandava ele atendia, mas tudo fazia na sua opinião Mas com pouco tempo era desfachado, senão o empregado virava patrão Assim foi vivendo na base da trama, e a sua fama se esparramou Até a princesa de um grande reinado, pelos seus agrados se apaixonou Sabendo a verdade, o rei soberano, trazou vários planos, mas não adiantou O resto da história eu conto de uma vez, a filha do rei, o Pedro se casou